Oi gente, vocês tão vendo como é que é fofoqueira? É assim, viu? Oi gente, coloco os vídeos, eu apago, porque eu tenho vergonha de andar falando as coisas que acontecem, então... Vocês que assistiram os vídeos, desculpa, tá? Porque ninguém quer saber de notícia triste, a gente quer saber de notícia que deixa a gente feliz, né? Então não tem nada a ver apostar o vídeo da cachorrinha doente, contando as trocas dos meus filhos... Nem todo mundo gosta de ouvir, de ver os vídeos, então... Desculpa, tá? Meu povo lindo. Eu amo cada um de vocês de coração, tá? Todos aqueles que compartilham os vídeos, aí aqueles que eu compartilho os vídeos de vocês também, eu amo vocês de coração, tá? E não é falsidade não, Jesus tá vendo que eu não tenho falsidade com ninguém. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu amo tanto esse Deus, gente, vocês nem sabem o tamanho do amor que eu tenho por Jesus. Ele, cada dia, Ele trabalha na vida da gente diferente, Ele muda a vida da pessoa, é um Deus muito lindo. Eu sou muito feliz de ter conhecido o Senhor, na palavra, gente. O que eu conheci foi na Bíblia, além da palavra de Deus, mesmo que eu leio pouco, minha leitura é muito pouca. Porque eu trabalhei muito de roça, bem muito meu pai, meu pai trabalhava de roça, ele saía de manhã pra trabalhar, gente. Entendeu? Muitas vezes, a única coisa que meu pai levava dele no saco, era uma mochê de farinha, uma rapadura e um ovo. Passava o dia todo dia trabalhando, meu pai era um homem guerreiro, ensinou os filhos dele tudo trabalhar, tudo de pequeno. Então, eu tenho orgulho de ser um Deus vivo, ter um pai que eu tive, uma mãe que eu tenho. Então, pra mim, é maravilha falar da minha família. Eu não tenho vergonha de falar da minha família, que são simples, são humildes, entendeu? Mas são as pessoas boas. Eu tenho uma mãe linda, maravilhosa, que eu amo muito a minha mãe. A história da minha mãe é tão triste, que eu contar a história da minha mãe, minha mãe só tinha dois vestidos, entendeu? Porque ela não tinha condição de comprar roupa, ela não tinha condição de nada. Mas como ela conheceu o Senhor Jesus, trabalhando com fé e buscando a Deus, hoje minha mãe tem roupa pra vestir e dá pra quem não tem. Mendo isso, né? Nós não temos dinheiro, gente, mas mudou as condições da gente. Gente, então, é uma história que eu amo minha mãe, eu tenho muito orgulho de minha família. E eu amo meus filhos, de coração. Então, eu vim de uma família humilde. Não adianta eu dizer pra você que eu sou rica, milionária, que eu não sou. A única riqueza que eu tenho grande na minha vida é Jesus. Ele é o meu Deus, o meu único verdadeiro Salvador.